Bora, bora pra partida Tô gravando aqui, viu? Ou seja, qualquer cagada que a gente fizer vai ver o YouTube Que a gente não, que eu fizer Ô meu Deus do céu, ô meu Deus do céu, eu tô gravando Oi pessoal, tô aqui de novo no canal do Barça Daqui a pouco eu vou virar um convidado ilustre do teu canal Se você não visitou o canal dele ainda, ele vai te atormentar durante a noite Vai aparecer nos teus sonhos Pelado Pelado, é Vambora, é uma maldição feia que eu tô lançando em vocês agora Vai ter que visitar, olha aí o desgraçado ali Ó, vai lá, vai lá First Blood, não, não Morre não, morre não Morre não, morre não Aí, matou Bora, bora, bora É o tanque, é o tanque Empurra pra fora, empurra pra fora Ah, esse é hora de acabar a munição, mano Espurra aqui, ó Vai, 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 matei mais um Bora Tem umzinho em mim aqui, velho Ali, ali Lê, eu não curo através da parede, Lê Ah, eu morri Gente, o tanque tá... Claro! Boa! Double kill me, hein Da hora Mais um, mais um, mais um É um can, eu vou pegar o demolidor Porque ele vai desistir Não, isso é hora de... Vai, Kuga, atira Isso! Posta, isso é hora de acabar a munição, mano Ela tinha 1% de vida e minha munição acabou e ela me matou Tipo... Isso me lembra quando eu comecei a jogar jogo de tiro Há muitos, muitos anos atrás Eu ficava com medo que a munição acabasse Eu tô com um tiro, Lê Vambora Chegou o bonde, hein Boa! Haha, double kill E essezinho quase tomando machadada até chorar sangue Quem que me matou? Tá Ah, tem uma cast nas fotos Essa cast tá lá dentro da outra É de... Ah, tá Como é que funciona essa partida? É ficar mais tempo no meio, você falou, né? Nossa Nossa, senhora Que tira essezinho de mim! Double kill Ele chegou, tá, nem mim Errou o Huchi, continuando atrás de mim Essa partida é o seguinte Quem ficar mais tempo no meio Vai subindo aqueles pontos lá em cima C Ponto de conquista Quem chegar em 400 pontos, primeiro, ganha Ah, eu fui funkeado Agora que eu vi porque eu morri tão rápido Tinha um cara atrás de mim Me pegou por trás, mano Nossa, você é louco Você é louco Ah, nós estamos ganhando bem aqui Deixa eu sair da zona de perigo Oh, se alguém quiser me proteger Tipo assim Porque se eu morrer Eu não consigo curar Mano, eu não tô vendo Nem onde você tá Sinceramente Eu tava do teu lado Eu só tô atirando Eu tô meio que olhando eu morrer Eu nem vi Eu tô indo pro inimigo Oh, bosta No seu querido amigo Mas... Tudo bem, mas... Hã? Ixi... Ah... 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 Me atordoado Matar esse tanque aqui Vai tomar no cuzinho Morre não, Barça Tamo aqui Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ae Essa pisada aí, né Vamos, vamos Meio, meio, meio Minha atordoada Mostra Tudo bem 16x5, meu Ah, não Não vai escapar, não Ah, vai, vai Lá, só Pô, tem um carinha de faca Que tá flanqueando nós toda hora É, na verdade Você meio que foi sozinho Assim, na cara e na coragem Ah, mas é Geralmente é assim que eu jogo É Eu vejo inimigo, eu vou louco atrás Mas agora eu vou tentar Cadê o... Ah, não Eu tô seguindo o outro, Leandro Ah, você acha que ele não vai morrer, rapaz? Vá lá, vá Ih, Lê Nossa, foi isso que eu não Sai, Barça Corre Pra trás Aí, aí Te achei Então eu não vou matar, então Não Hum O cara me deu um Expurgado em nome de Jesus O Matheus tomou o primeiro expurgo dele, olha aí É O cara me jogou pra fora do mapa É, não é uma sensação boa Eu me senti num abismo Entendeu? Realmente num abismo O Kahn é o menor exorcista que tem no jogo, velho Vou matar o que já sabe Meu Deus, eu joguei horror, né Boa Vinguei Vá lá Atrás Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Tô vendo, tô vendo, tô vendo Não sei se é atrás do C, mas eu tô vendo um cara atrás Corre, corre Isso é hora de acabar a munição Matei Boa Matei, mas vou morrer Não, matei mais um Rapaz, você vai morrer comigo aqui, rapaz? Vou Eu te vi agora Só É Vai lá, vai lá Vamos lá, deixa eu correr Deixa eu correr, deixa eu correr O negócio aqui não é quando você morre, o negócio aqui é meter bala Não, é que o Leandro quando ele morre, ele ressuscita com... ele mata um monte de gente Ah, entendi Ah, entendi A morte dele nunca é em vão Às vezes Mas... Ó, ó, ó Ó o tanquinho aí Ó o tanquinho aí Deixa eu ficar perto do C C cura Aê, boa Vamos ganhar de lavado isso aqui Boa Ahn Aí, ó Caralho Já era Ganhamos, fuzilamos a partida aqui, mano Por que eu cantei tanto dano assim, véi? É, na verdade eu tava com dois de vida também Deixa eu correr daqui Um peido um pouquinho mais forte e já me matava Vai lá, vai lá, vai lá Hum, tá bom De boa Ei, socorro Tamo chegando Caralho, véi Bicho, bicho, bicho Vamos perder isso aqui Vamos não, vamos não Cheguei fuzilando aqui Vamos lá Meu Deus, você tá guardando o último natal? Ah, é verdade Eu tinha esquecido que tinha isso Pronto Pronto Vai Esqueci da melhor habilidade do jogo Mas legal Usei ela agora Dei uma ajudada pra limpar o meio Tranquilo Vai Não, jogamos, jogamos bem, cara Tomara que seja o Matheus sendo expurgado pra outro mundo Só pra, só pra aparecer, né? Fui eu Fui eu Mas tá bom Essa jogada ficou gravada pra posteridade Vai pro YouTube Eu vou rir de tabela lá também Beleza Vamos ver aqui Os resultados Que eu quero ver quanto dano eu dei Eu sei ainda dar dano com esse cara 53k? Pô, foi o cara que mais dei dano no time Ah, boa Foi o cara que mais matei também Da hora Boa Consegui Legal Eu e o Leandro também 40k de dano Um suporte e um tanque É Se fosse ver eu tinha que ter dado mais Que eu sou o cara que ataca, né? Mas beleza Foi uma partida da hora Tá bom Você foi o que mais bateu na partida inteira quase É E é isso aí, pessoal Você... O que eu ia te falar, né? Pra um terceiro dia de jogo Você bateu 53 mil Eu curei 58 Ótimo O papel foi desempenhado Perfeitamente E é isso aí, pessoal Vamos dar um tchau aí pra vocês Uma partidinha rápida Só pra constar no YouTube aí E podem esperar mais Tchau, gente Passa lá no meu canal, gente Eu amo vocês Passa no canal dele Eu tô na... Tá na descrição E continue vendo o meu Por favor Não me abandonem Tá? Titio vai dar docinho pra vocês depois Não me abandonem E é isso aí, pessoal Até a próxima Falou